Na Agência de Defesa Agropecuária do Piauí, a DAP, o controle de estoque, mas também do uso, é uma das atribuições aqui dessa instituição. Então assim, num trabalho de rotina, os agentes estão sempre fazendo essa fiscalização e recentemente, ainda essa semana que está passando agora, no município de Rio Grande do Piauí, Itaueira, mais de 75 litros de agrotóxicos foram flagrados de forma irregular em um estabelecimento. A gente vai conversar aqui com o Olavo Castelo Branco, ele que é o coordenador do controle de agrotóxicos aqui na DAP, sobre esse flagrante. Conta pra gente, Olavo, como é que vocês chegaram a esse caso e quando vocês identificam, quais são as medidas adotadas no estabelecimento? Houve agora, recentemente, essa apreensão, fruto de denúncias ocorridas referentes a estabelecimentos comerciais que estavam comercializando esses produtos no município inicialmente de Itaueira, depois a Rio Grande do Piauí, então foram fragados. Cabe a nós também colocar à população que esses estabelecimentos comerciais que querem ou têm o interesse de comercializar agrotóxicos, eles precisam antes ter um registro junto à nossa Agência de Defesa Agropecuária do Estado, do Piauí. Se forem fragados comercializando agrotóxicos sem esse registro, eles vão ser autuados e vão ter que proferir uma defesa, e essa defesa, se acatada pela nossa procuradoria, pode gerar ou não uma multa. Então, é importante que a população também saiba desses espaços importantes, porque não pode também comprar de estabelecimentos não registrados esses produtos.